Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Bola preta, número 7. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Depois do sorteio da Aquina, você conferindo, super 7. Boa sorte! Bola preta, número 7. Gabriela, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Vamos seguir sorteando. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. O prêmio está acumulado, pode sair para você. Bola cinza, número 8. Tudo pronto para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos no super 7. Bola marrom, número 4. Calma, você ainda tem chances. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. E aí está acertando, está marcando, boa sorte! Mais um número chegando. Bola preta, número 7. Sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do super 7 tem dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola vermelha, número 1. Agora sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vem sorte, vem sorte! Pode ser agora, hein? Bola rosa, número 6. Com o ponto diferenciador abaixo do número. Obrigado, Gabriela. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 464 do Super 7. Confira comigo. Na coluna 1, 7. Coluna 2, 7. Coluna 3, 8. Coluna 4, número 4. Coluna 5, 7. Coluna 6, 1. E coluna 7, número 6. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Sorteio validado.